Meus irmãos e irmãs, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então nossa saudação especial a todos os devotos e devotas de Nossa Senhora, a Virgem Santíssima. Aqui a nossa paróquia, queremos saudar todos os movimentos marianos, espiritualidade mariana, a nossa Legião de Maria, o Cenáculo, os homens e mulheres do Terço, todos que têm esta linda devoção e busca sempre mais nos caminhos da Igreja, da História, assemelhar a Maria Santíssima. Hoje nós celebramos essa solenidade da anunciação do Senhor, é como que duas festas, vamos dizer assim duas festas, Mas o único princípio, se por um lado nós celebramos a chegada, o anúncio de que o Senhor vem, de que o Senhor será encarnado, de que o Senhor assumirá a nossa humanidade, Por outro lado, nós celebramos que o Senhor que vai chegar, Ele vem através de um sim muito generoso e fecundo de uma mulher. Uma mulher já prometida em casamento ao homem chamado José, É aquele que o Evangelho nos fala, que era descendente de Davi, né? Esse nome da Virgem era Maria, né? É o Fiat, o Sim de Maria. O Sim de Maria que vem para renovar toda a face da terra. Como o Senhor, então Maria aqui, se coloca, queridos irmãos e irmãs, Como instrumento que Deus se utiliza para renovar a face da terra, para restaurar a face da terra. Diante de um povo, Diante de um povo que tinha um histórico, De desobediência, De um povo infiel, Maria como mulher vem para desbravar tudo isso. Vem para mostrar ao povo que é possível e que é preciso ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus para acolher ou se ter algo diferente. Na nossa vida. Para se viver num mundo melhor. Num mundo que seja verdadeiramente de Deus, Temos que dizer sim As coisas de Deus. Então, estimados Irmãos e irmãs, Então, através de Maria, do seu Sim, O verbo Há de se fazer Carne e vir Habitar, morar Entre nós. Então, hoje nós fazemos memória de tudo isso. Aí nós nos perguntamos, Padre Maria, Maria só viveu para Deus? Maria é muito diferente? Como é que nós podemos comparar a nossa existência? A Maria? Queridos irmãos e irmãs, Primeiramente, Assim como Maria deixou-se moldar, Moldar Por Deus, É possível também A gente deixar Ser moldado por Deus, Ser conduzido por Deus, Deixar que Deus seja o centro da nossa vida, Da nossa história, Dos nossos projetos, Então, o Evangelho, no fundo, Com o Sim de Maria, Vem dizer para nós, Esta jovem, Ela tinha sonhos, Esta jovem, Ela jovem, Ela tinha desejo, Ela tinha projetos, Mas ela não assumiu, sim, A Deus, Porque ela não tinha nada para fazer. Não é isso. Ela tinha tudo, Tinha até já, Prometido em casamento, A José. Agora, vocês imaginam, Seguinte, Alguém que abandonou, Todos os seus projetos, Para, Concretizar, O projeto de Deus. Então, De fato, Queridos irmãos, Irmãs, Então, Deus, Em Maria, Realiza, O seu sonho, Para toda a humanidade, Todos nós. Qual o sonho de Deus? Que todos sejam salvos, Que todos se convertam, Que todos possam viver, Com dignidade. Então, Maria nos ensina, A nos comprometer, Com o Senhor. Maria, Maria nos mostra, Queridos irmãos e irmãs, Que é preciso, Deixar Deus, Conduzir, A nossa vida, Que é preciso, A gente avançar, Que é preciso, A gente crer, Assim como ela, Que, Acreditou em Deus, Que hoje, É modelo para a igreja, Nós, Tenhamos também, Esta firmeza, Esta coragem, De dar testemunho, Para que possamos, Inspirar também, Outras pessoas, No segmento, Na doação, E na partilha, Da vida, O evangelho, Nos coloca, Maria ficou perturbada, Maria ficou com medo, E alguém fala, Padre, Mas eu tenho muito medo, De Deus, Maria não ficou, Com medo de Deus, Nesse sentido, São Lucas, O evangelista, Maria ficou com medo, De Deus? Não, Se nós ficamos com medo, De Deus, Talvez seja, De maneira errada, O que as vezes, A gente fica, É apreensivo, Perturbado, Porque a gente, Não se considera, Tão grande, A gente, Não se considera, Tão forte, A gente, Não se considera, Tão capaz, De assumir, Uma missão, Tão grandiosa, Que muitas vezes, O Senhor, Nos faz, Assim como fez, A Maria, Mas, Maria permitiu, Que Deus, Pudesse ajudá-la, A palavra do Senhor, O anjo do Senhor, Pudesse ajudá-la, Assim nesse discernimento, Eis que conceberás, E darás a luz, Um filho, A quem vós mesmo, Indicará para ele, Qual será a sua missão, Porás o nome de Jesus, O nosso, Salvador, Não tenhais medo, Porque vós não sereis, Né, Vós sereis, Mãe, Mas é por obra, Do Espírito Santo, Por obra do Espírito Santo, Até você compreender isto, Requer um tempo, Como Maria, Eu não conheço, O mal algum, E aqui, A palavra de Deus, Que nos coloca, Aquilo que parece, Ser impossível, Para a nossa compreensão, Ao nosso alcance, Para Deus, Tudo é possível, Tenha certeza Maria, De alguma forma, Você será o Sacrário, Você será o espaço, Em que, Deus, Virar ao mundo, Deus fará a história, Conosco, Através, De tu, O mundo, Conhecerás, O verdadeiro rosto, Do Deus, Até então, Desconhecido, Do Deus, Que ninguém nunca viu, E aquilo que, Jesus vai nos dizer, Ninguém conhece o pai, Senão o filho, E aquele que, O pai, Quiser revelar, Então, Estimados, Irmãos, Irmãs, Nessa santa, Celebração, Que possamos, A exemplo, De Maria Santíssima, Atenta, A voz, A palavra do Senhor, Sermos capazes, De sonhar, Os sonhos de Deus, De acolher, Os sonhos de Deus, De acolher, Os projetos de Deus, E dizer assim, Como ela, Eis-me aqui, Eis aqui, A serva do Senhor, Ou como, O próprio Jesus, Mesmo nos diz, Eis aqui, Eis-me aqui, Ó pai, Para fazer, A vossa vontade, A vossa vontade, É um sim, De Jesus, O sim de Maria, Este sim, Que nos faz, Vislumbrar, E sonhar, Com o céu, E sonhar, Sonhar com o céu, É já, Aqui, Por este mundo, Queridos irmãos e irmãs, Abraçar, A cruz também, Viver muitas vezes, O sofrimento, Chorar muitas vezes, Por que tudo isso, Assim como Maria, O sim que a comprometeu, Com o reino de Deus, Assim como o sim de Jesus, Também, Comprometeu com o reino de Deus, Fazer a vontade de Deus, Que concedeu, Tantas consequências, Com as consequências, Boas, Quantas vidas, Foram restauradas, Quantas vidas, Foram libertadas, Quantas distâncias, Foram aproximadas, Quantas trevas, Foram dissipadas, Mas, No entanto, Ou mais, Ou no entanto, Jesus também, Foi perseguido, Maria Santíssima, Também, Foi incompreendida, Então, Dizer, O sim a Deus, Amados irmãos e irmãs, É tomar decisão, Tomar decisão, É sempre a capacidade, De renunciar, Renunciar, A algo, Para poder, Dar, E entregar, A algo, Ou a alguém, Que nós, Nesse tempo, Quaresmal, Tenhamos a capacidade, De renunciar, De nos purificar, Para entregar, Assim, A nossa vida, Exemplo de Maria, E Jesus, Amém.